Lyrics coming at you with Supersonic Speed Carpola, nariz, entomada, sem bunda, perneta Corpo de minhoca, banguela, orelhuda Tem uma engravada com o peito caído e um caroço nas costas Ih, gente, cabina, despega, cai fora, vai embora Se não vai dançar, chamando o guerreiro Bicho, o Macedo, o compadre, quer ver o do pato, o cizarro e vaza Tchá, 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 tchá Tchá, tchá, tchá Tchá